Uma empresa vai lançar um novo brinquedo do Buzz Lightyear. Como assim? Vai ter bonequinho? Mas qual que é o rolê? É Action Figure? Só que é baseado no filme Lightyear, não no Buzz Lightyear, o brinquedo. Ah, então é o live action de Buzz Lightyear. Exatamente. É, porque se falam que Rei Leão é live action... É, Rei Leão não é live action, gente. Então esse daí é o live action de Buzz Lightyear. Mas tudo bem, a parada é que não é um Action Figure, ou um boneco qualquer. Fala direito, é bonequinho. Isso, não é um hominho. Não é um hominho? Não é um hominho qualquer. Como assim? Ele é um robô. Então, ele é um robô que tem um chip dentro dele, vários microprocessadores não sei o que lá dentro dele, e olha que da hora, ele responde a comandos e ações que você pode ter com o Buzz Lightyear. Não, 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 explica de novo. Como é que é? Ele tem um chip, ele é um robô. De verdade, ele não é só um Action Figure, ele é um robô do Buzz Lightyear. E aí ele tem um chip que faz esse processamento de inteligência artificial, e você faz comando de voz pra ele e ele reage. Então ele fala, patrulheiro espacial, fazer tal coisa. Buzz Lightyear, olha lá ele reagindo, olha ele se movimentando. Ah, que mentira, mano! Pô, parecia, deu até medo. Parecia aquelas coisas de filme de terror, sabe? Que o boneco mexe sozinho. Fora isso, você pode programar o Buzz Lightyear pra fazer ações e gestos diferentes, usar falas diferentes. Caraca, você precisa ser um programador. Porque tem quatro modos de programação diferentes que você pode utilizar através do aplicativo no celular. São mais de 200 tipos de ações e falas que você pode combinar. E, além de tudo, ele tem, se não me engano, cinco mãos intercambiáveis com acessórios diferentes como pistolinha, arminha, ferramentas. Choquinha, mão aberta. O gatinho do filme tá presente também, dá pra você colocar o gatinho do filme. E ele tem dois ou três rostos diferentes que você consegue trocar também. Caramba, a pergunta mais importante que não quer calar. Tem a versão espanhola dele? Que no Toy Story é três ou quatro? Acho que é o três, acho que é o Toy Story 3. Acho que é o Toy Story 3. Que ele põe ali, que a bonequinha vai lá e transforma ele na versão. Muda ele pro espanhol. Pro espanhol, porque ele coloca, ele fica todo caliente. Ele dança flamengo. É, muito bom. Mas, cara, eu achei bem legal a ideia. Achei bem legal o conceito. É um brinquedo que é caro. Já tem o preço? Já tem o preço? Não temos preço ainda, mas ele, com certeza, é caro, porque ele é em edição limitada. Puta merda. Será que vão entregar no Brasil? Ele não é feito por uma empresa de brinquedo. Ele é feito por uma empresa de robótica. Nossa. Então, é isso aí, muito caro. Nossa, é preço de um carro, né, o negócio. Você vai pagar o preço de um carro. Será que ele voa? E olha, o carro tá caro. Não, mas as asas do traje dele, você consegue abrir e fechar, e os jatos, ele acende e tem ventoinha. Ah. É, é um absurdo, cara. Mas dá medo ver ele se mexer. Dá um medaço de ver ele se mexer. Olha isso, cara. Caraca, velho. É assustador. Ele vai te pegar à noite. Do jeito errado. Tá, ficou super estranha essa frase. É, você gastaria dinheiro pra ter um Buzz Lightyear que se mexe, se você pudesse ter um brinquedo desses. Real doll. É, não, 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 não vale real doll, não vale brinquedo sexual, tá? É, pode ser Barbie, pode ser Ken, pode ser comandos em ação. Que brinquedo você gostaria que fosse nessa pegada pra você controlar? Ah, que fosse nessa pegada? É. Virgem Maria. Não sei, hein? É de pensar. Dá pra pensar. Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.